Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim responder a booktag Feitiços de Harry Potter, que eu traduzi de um canal, mas eu não sei se já existe em português, então se existir e vocês conhecerem com essas mesmas perguntas, deixa aqui nos comentários o canal que tiver traduzido, que tiver feito também. Mas eu pesquisei por ela em português e realmente não apareceu nenhum vídeo. E assim, tem feitiço aqui que eu nunca nem ouvi falar, não que eu seja a maior fã de Harry Potter, não tenho o livro dos feitiços, das poções e tudo mais, mas tem coisa aqui que mesmo tendo assistido os filmes várias vezes e tendo lido os livros, eu nunca ouvi falar desses feitiços. Sem contar que algumas coisinhas se perderam na tradução porque eu tive que dar um jeito de traduzir de uma forma que desse para entender. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sai vídeo novo por aqui. Deixa o seu like para apoiar o canal, para o YouTube entender que você está gostando do que vê por aqui e continuar te entregando os vídeos. E já comenta aqui embaixo qual a sua casa de Hogwarts. A minha, claramente, dá para ver aqui, né? Então vamos começar, que a tag já é muito grande e eu não quero ficar enrolando muito. Mas todos os livros estarão linkados aqui no box de descrição, caso você tenha se interessado por algum deles. Vou tentar não me aprofundar a respeito de nenhum deles, porque senão esse vídeo vai ficar com 3 horas e meia. Então, vamos lá. Axio. Um livro que você gostaria de ter em mãos agora. Eu escolhi um lançamento, que é um romance, aparentemente, que lançou aí, que eu gostei bastante. Tipo, fiquei bem intrigada com o título e com um pouquinho da sinopse que eu li. E eu acho que pode ser bem divertido. Que é Morando com um Vampiro. E assim, achei fofo. Tem uma sinopse interessante e tem uma capa bonitinha, que geralmente é capa de romance e são meio... Meio... Não sei, parece que não combina com a vibe do livro. Enfim. Então, eu gostei muito desse livro, do que ele parece passar, né? E aí seria um livro que, se eu pudesse lançar um Axio aqui agora, seria ele que eu teria em mente. E de vez em quando também é bom uma leiturinha mais leve assim, né? Alohomora, primeiro livro de uma série favorita. Eu não concluo muitas séries, mas uma série que eu gosto bastante e de todas as vezes que eu reli, o primeiro volume sempre me desperta um negócio assim de nostalgia, aquela sensação de... Nossa, é por isso que eu amo livros de fantasia, que é Trono de Vidro. A forma como a autora apresenta o mundo, apresenta a personagem e como, mesmo sendo um primeiro livro, já acontece bastante coisa. Eu gosto de como as coisas começam aqui. Então, o primeiro livro de uma série favorita, com certeza, Trono de Vidro. Cheering Charm. Tá aí um feitiço que eu nunca ouvi falar. Um livro que te deixou com o coração quentinho. Um livro que fez isso comigo, principalmente pelo fato de eu já ter assistido o filme e gostar muito dos filmes, então, ler os livros me deu essa sensação boa dos filmes, só que com uma história diferente, porque é uma história que não se parece com a história do filme. Acontece bastante coisa diferente, que é como treinar o seu dragão. Toda a vibe desse livro, os dragões, a forma como o Soluço é meio assim, desajeitado, e depois quando ele começa a ler o livro dos dragões e começa a falar sobre dragões mais especificamente, sei lá, é bem gostosinho, assim, é uma leitura bem rápida, bem divertida. Então, esse livro aqui me deu um quentinho no coração, por me lembrar um pouco o filme também, que eu gosto muito. Aquamente. Um livro que te fez chorar. Aparentemente, eu preciso de um feitiço mesmo pra me fazer chorar lendo um livro, porque até o momento eu nunca chorei lendo um livro, então, não vou ter livro pra mostrar nessa categoria. Expecto Patronum. Um herói ou uma heroína que você gostaria de ter sempre ao seu lado pra te proteger? Eu escolhi duas. E assim, a definição de tanto faz, entendeu? Pode ser qualquer uma das duas que eu me sentiria muito bem protegida. Uma delas é a Hermione, né? Inteligente, sabe? Todos os feitiços de proteção. Tem uma bolsa gigantesca onde cabe absolutamente tudo. Então, seria ótimo ter ela ao meu lado pra me proteger. E outra pessoa também que seria ótima é a Celina, né? De Trono de Vidro. Nada melhor do que um assassino do seu lado pra te proteger. E ela também é super inteligente. Então, assim, qualquer uma das duas, tanto faz, assim. Posso escolher de olhos fechados. Lumos. Um livro que você deu spoiler pra você mesma. Alguma coisa assim, tipo... Sei lá, você foi ler uma resenha, pegou um spoiler. Você foi olhar a última página. Acho que é mais isso. Você foi olhar a última página e pegou um spoiler. Tipo, uma coisa que você fez e que você acabou pegando spoiler por uma escolha sua que você fez. E assim, geralmente, tem muito tempo que eu não leio a última página dos livros. Então, não peguei spoiler por causa disso. E quando eu olho, é sempre, assim, um... É... Ai, nos vemos em breve. E se beijaram pela última vez. E isso aqui é para sempre. Então, assim, não acho que seja um spoiler. É... Mas um livro que talvez eu tenha pegado spoiler, tenha dado spoiler pra mim mesma. Acho que é quando a gente assiste o filme que foi adaptado de um livro. E depois vai ler o livro, né? Porque aí você já sabe tudo que vai acontecer. Porque você já assistiu o filme. Então, Harry Potter mesmo é um livro que eu me dei spoiler porque eu assisti os filmes. E não foram poucas vezes antes de ler os livros. Senhor dos Anéis também. Acho que não tem ali nenhum grande mistério pra resolver. Harry Potter tem a questão ali das relíquias. A questão de, tipo, saber, ai, pra que casa será que ele vai e tudo mais. Mas, enfim. Acho que esses livros, assim, que geralmente eu assisto filme antes de ler, poderiam ser considerados um spoiler que eu dei pra mim mesma. Império. Um livro que você forçaria todo mundo a ler. Poderia citar Dorian Gray aqui. Poderia, mas não vou. Poderia citar Trono de Vidro também, mas não vou. Já citando. Mas um livro que eu forçaria todo mundo a ler. Pra não só ler, como comprar pra ler. E depois ainda postar que leu. E, sei lá, alguma coisa que chamasse a atenção das editoras. Pra ver se alguma editora republica esse livro em uma edição, sabe, bem caprichada. Porque eu preciso de uma edição decente desse livro. Que é Maul Flanders, do Daniel Defoe. Esse aqui é um dos meus clássicos favoritos também. Um dos meus livros favoritos. Que a gente vai acompanhar a Maul Flanders aí ao longo de suas seis décadas de vida. Cinco casamentos. E várias coisas que ela faz ali no meio do caminho pra sobreviver. Porque ela nasceu dentro de uma prisão, né. A mãe dela tava presa. Ela nasceu, foi levada pra, tipo, um convento. Pra ser criada pelas freiras. E aí depois saiu de lá. Foi trabalhando. E se casando. E roubando. E se casando. E mentindo. E se casando. Então, assim. É muito bom isso daqui. Sério. Passa uma vibe muito, assim. Romance de época. E todo mundo que já leu por recomendação minha adorou. Então, assim. Se você ainda não leu, por favor, leia. E vamos fazer um abaixo-assinado pra alguma editora relançar isso aqui. Pelo amor de Deus. Engordio. Uma série que você não queria que acabasse. Uma série que... Assim. Não que eu não queria que acabasse. Porque eu acho que uma hora teria que acabar. Se bem que pensando na condição dos personagens. É bem provável que ela não acabaria nunca. Só se acontecesse uma tragédia muito grande. E todos eles fossem exterminados. Mas... Crepúsculo. Eu acho que Crepúsculo renderia muito mais do que cinco livros. Começando que na própria família tem cinquenta pessoas. Então, assim. Um livro pra cada personagem. Eu já tava satisfeita, entendeu? Um livro pra Alice. Um livro pro Jasper. Aí depois um livro pra Alice e pro Jasper. Um livro pra... Pra Rosalie. Um livro pro Emmett. Aí um livro pros dois. Um livro pro Carlyle. Entendeu? Era só isso que eu queria. Stephanie Meyer. Vamos correr atrás, né? Essa tradução aqui já ficou um pouco assim... Esquisita. Fez muito mais sentido em inglês. Mas... Não podemos ter tudo. Wingardium Leviosa. Um livro que tem um final ou uma mensagem ali dentro da história. Inspiradora. Seria a tradução literal do inglês. Mas a mensagem... A vibe da pergunta. O objetivo da pergunta. É um livro que te elevou ali como pessoa. E eu acho que não como pessoa. Mas talvez como leitora. E consequentemente também como pessoa. Mas um livro assim que me deu uma sensação muito boa. E quando eu terminei de ler. Foi Os Miseráveis. Existe a minha vida de leitora antes dos Miseráveis. E depois dos Miseráveis. Porque se eu passei por isso aqui. Eu passo por qualquer outra coisa. Então assim... Com certeza me elevou pra um outro nível aí. Do meu eu leitora. Obliviate. Um livro que você gostaria de esquecer que leu. Tem muitos livros que eu esqueci. A história que eu li. Mas eu não esqueci que eu li. E tem livros que a experiência de que eu li assim... Que foi tão ruim. Que eu gostaria de esquecer. Que é o caso desse livro. Mas eu poderia citar vários outros. Mas eu trouxe aqui Os Sertões. Qualquer oportunidade que eu tenho de falar mal da experiência que foi nesse livro. Eu vou colocar ele aqui. Entendeu? Eu esqueci o que eu li aqui? Esqueci tudo o que eu li aqui. Tá vendo esse tanto de post-it vermelho? Cada um desses post-its tá lotado de palavras que eu não conhecia. Anotei o significado. Nunca voltei aqui pra entender. Pra ver o significado dela de novo. Entendeu? Essas marcações que eu fiz. Eu nunca voltei nessas marcações. Eu lembro o que que eu... Eu não sei de nada. Não lembro de nada desse livro. A não ser o fato de que ele travou todas as minhas outras leituras. Que eu não conseguia ler mais nada. Então assim. Gostaria de esquecer a experiência que foi ler esse livro. E aí tem livros que eu já esqueci. Já lancei um Obliviate. Que eu fui olhar ali minha lista de lidos no Scooby. Nem lembrava que tinha lido. A Napnel. Eu acho que é... Que é esse o nome do feitiço. Outro feitiço que eu também nunca nem vi. Um livro que sempre te tira da ressaca. Eu acho que não tem um livro específico. Ou um livro de um gênero específico. Ou algum livro que eu já tenha relido. Que sempre me tira da ressaca. Mas tem um tipo de livro. Que são livros assim. Curtinhos. Que me dêem essa sensação assim. De que eu tô finalizando alguma coisa. Porque quando a gente tá de ressaca. Sei lá. A gente pode ler o nosso livro favorito da vida. Que. Sabe? Parece que não vai. Então assim. Por mais que não seja um livro de um gênero que eu goste tanto. Por exemplo. Sei lá. Eu pego um clássico. Mas se ele tiver 50 páginas. E eu sentir que eu terminei alguma coisa. Eu sinto que eu já tô saindo da ressaca. Sabe? Então. Esse tipo de livro. Geralmente me faz sair da ressaca. Tanto é que quando eu sinto que eu não tô conseguindo finalizar nada. Eu sempre faço um desafio assim. Tipo. Ai. Vou ler 5 livros em um dia. Mas são 5 livros de 30 páginas. Então assim. Só pra ter aquela sensação de que eu tô terminando alguma coisa. Sabe? Eu acho que esses livros são o tipo de livro que me tira da ressaca. Jelly Legs Jinx. Gente. Que feitiço é esse? O que que esse negócio faz? Esse feitiço então pede pra falar sobre um personagem digno de desmaio. Essa seria a tradução literal. Assim. É uma quedinha literária. É um crush literário que você tem. Que te deixa ali com a perna bamba. Alguma coisa assim. E eu resolvi escolher o Jamie. Obviamente. Porque. Me diz. Quem não. Quem não. Não tem nem o que explicar assim. Ou o Jamie ou o Jasper. Mas eu ainda acho que o Jamie mais que o Jasper. Talvez o Jasper manipularia a minha mente pra me fazer desmaiar. Então não seria alguma coisa 100% sincera. Mas talvez com o Jamie. Jamie. É. Joutlander. Tá. Por favor. Não o Jamie Lannister. Nossa. Credo. Eu acho que seria ele. É. Indo pela tradução literal desse feitiço. Seria tipo pernas de gelatina. Né. Então assim. O personagem que te deixaria com as pernas de gelatina. Ali. Nossa. Perna meio bamba. Arresto Momentum. Esse também eu nunca ouvi falar. Um livro que. Fazia você parar tudo que tava fazendo. Pra poder ler. Então. Sei lá. Você tinha que. Fazer comida. Mas você não ia fazer comida. Porque tava lendo o livro. O livro que eu escolhi foi uma leitura recente. Que é a estranha série Diamond. E depois no momento que eu tava ali. 100% envolvida nessa história. Eu não largava mais ele. Até terminar. Então assim. Completamente presa. Eu ficava a fazer refeições mais rápidas possíveis. Pra poder voltar logo pra esse livro. Então esse livro é o meu Arresto Momentum. Crúcio. Um livro doloroso de ler. E eu não vou dizer doloroso na questão de tipo. A história ter sido triste. Ter sido uma história. Sei lá. Uma história real. De guerras e não sei o que. Eu trouxe uma história que em alguns momentos ela foi dolorosa. Mas a história em si não é dolorosa. Mas em alguns momentos. Eu senti que tava sob efeito do Crúcio. Que é a filha do louco. Que é uma espécie de releitura. De a ilha do Dr. Morro. Onde a gente tem um médico louco. Que faz uns experimentos ali com os animais. Pra transformar eles em pessoas. Vai misturando parte de um animal com o outro. Com pessoas. É um negócio muito louco assim. Em alguns momentos desse livro. A gente tem as descrições. Dessas cenas. De cirurgia. Tortura. Como você quiser chamar. Porque pra mim isso é mais uma tortura. Com esses animais. Nossa. Eu tinha vontade de pular. Mas ao mesmo tempo eu queria ler. Pra saber o que tava acontecendo. E assim. Torturante mesmo ler isso daqui. Richton Sempra. Um livro que te fez rir muito. Também escolhi uma leitura recente. Que foi Bunny. Pois é. Bunny me fez rir um pouco. Porque assim. Eu. Eu ficava me imaginando. Na situação da protagonista. E eu não conseguiria segurar risada. Se eu tivesse ali. Ouvindo. Essas. Essas Bunny. Conversarem entre si. Porque é o tempo todo. Tipo. Bunny que horas são? Então. Bunny são. Uma hora da tarde. Bunny o que você vai fazer hoje à noite? Não sei Bunny. Quer tomar um vinho comigo? Bunny. Tipo. É Bunny pra lá. Bunny pra cá. Elas se chamando de Bunny o tempo todo. Tem uma página. Que deve ter uns 20 Bannies. E. Eu não conseguia. Toda vez que elas começavam a conversar. Eu não conseguia levar a sério. Então assim. Tinha hora que aconteciam as coisas também. Tão. Tão. Eu não sei explicar esse livro. Tão assim. Absurdas. Que eu falava tipo. Não é possível. O que isso tá acontecendo? Olha isso daqui. Tudo que tá marcado de. De amarelo. Fluorescente. É Bunny. Deu pra ver? O tanto de Bunny. Que tá escrito nessa página. E assim. Eu fui ler esse livro. Porque tava todo mundo falando tão bem. E aqui atrás. Falando que ele é uma mistura de história secreta. Com meninas malvadas. E tipo assim. Tudo bom. Acho que eu li errado. Expelliarmus. Um livro que você gostaria de jogar longe. Joguei longe. Na verdade. Vendi o livro. Que é Sob a Redoma. Do Stephen King. Quando eu terminei esse livro. Que eu li o final. Eu fiquei tão revoltada. Que eu tinha passado. Tanto tempo lendo aquilo. Pra. Pra. Pra aquele final. E assim. Eu sei que várias pessoas já me disseram. Tanto nos meus vídeos. Quanto pessoalmente. Que os finais. Dos livros de Stephen King. Realmente são ruins. Que o foco. É ali no meio. A construção dos personagens. A construção da história. E tudo mais. Mas. Nem a construção da história salvou. Porque. São personagens. Detestáveis. Insuportáveis. Coisas. Assim. Que dão vontade de entrar no livro. Dar um tiro na cabeça de cada um. E. Nossa. Foi agoniante. Assim. Quando eu pegava esse livro pra ler. Eu ficava. Meu Deus. Eu ainda tenho 100 páginas. Desse negócio pra ler. E a vontade que eu tinha. A memória de jogar ele longe. Porque. Outro livro que eu tenho vontade de esquecer. Que eu li. E assim. Enquanto eu lia. Eu tentava teorizar. O que tinha acontecido. O que aconteceria no final. E eu nunca achei. Que poderia ser um negócio. Tão. Fácil de adivinhar. E ao mesmo tempo. Tão. Tão simples. Pro tanto de teoria. Que os próprios personagens criaram. Sabe. Toda aquela gente morreu pra isso. Ai. Sério. Portos. Nem sei se é assim que falo o nome desse feitiço. Um mundo literário. Onde você gostaria de viver. Sim. Considerando que os livros que eu gosto. Principalmente os de fantasia. Vivem em guerra. E provavelmente eu seria a primeira a morrer. Eu não gostaria de fazer parte de nenhum desses mundos. E ai. Nós temos também. Os mundos ali. De romances de época. Que também seriam uma boa opção. Ou talvez nem tanto. Porque também tem aquela questão. Das classes ali. Que provavelmente eu não seria da alta sociedade. Então não seria muito vantajoso pra mim. E ai. Eu resolvi escolher. Por mais que seja um mundo que esteja em guerra. Esse pessoal. Eles são da paz. Assim. Eles estão ali no cantinho deles. Se precisar da minha ajuda. Eu ajudo. Se não precisar. A gente tá aqui de boa. Que é a Valfenda. Então assim. Eu viveria. De boa em Valfenda. Entendeu? Eles são imortais. O lugar lá onde eles vivem é bonito. Dificilmente a guerra chega ali. E se chega. É só o pessoal assim. Mais poderoso. Mais importante. Que vai pra batalha. O resto fica ali. Colheram as folhas. Ouvindo umas musiquinhas na harpa. Então assim. Eu escolheria viver em Valfenda. Superfácil. Final de livro. Ou um livro que tem um plot ali no meio. Que seja chocante. Eu não costumo ler muitos livros. Com plots ou finais muito chocantes. Porque os livros do gênero que eu leio. Geralmente não tem muito isso. Que é fantasia. Romance de época. Fantasia às vezes tem. Mas. Enfim. Eu resolvi escolher um livro. Que tem uma vibe mais assim. De suspense. De investigação. E que o plot ali. Acabou me chocando. Porque por mais que eu tenha me esforçado. Pra tentar desvendar o que que tava acontecendo. Junto com os personagens. Não passou nenhuma vez. Pela minha cabeça. Que poderia ser aquilo. Então quando revelaram. Eu fiquei tipo. Não é possível. Que foi. Jack Estripador. Primeiro volume da série. Rastros de Sangue. E assim. Aqui a gente tem um protagonista. Que vai trabalhar com o tio. Em um caso. Aí do Jack Estripador. Que tem várias mulheres aparecendo mortas. Pelos becos. E em cada uma delas. Falta tipo. Um órgão específico. Então eles começam a questionar. Por que que essa pessoa tá pegando. Tipo. Só um órgão específico. E com cortes. Muito bem feitos. Então assim. Essa pessoa. Estudou pra fazer isso. E aí. Sério. Cada post-it vermelho desse daqui. Tem as minhas. As minhas anotações. Das pistas. Que eu fui. Coletando ao longo do livro. Pra tentar descobrir quem era. E eu não consegui descobrir quem era. Então assim. Eu me surpreendi. Com o plot desse livro. Com né. Essa revelação de quem era. Que tava fazendo tudo isso. Não esperava. A Vada Kedavra. Uma morte que te destruiu. Geralmente. Quando um personagem morre. É. É uma parte importante da história. Né. Tipo. Um spoiler dessa história. Então. Eu acho meio problemático. Responder. Essa pergunta. E correr o risco de dar um spoiler. Pra quem ainda não tiver lido a história. E assim. Eu trouxe um livro. Que só quem já leu. Não só esse livro. Mas os próximos. Porque essa morte em específico. Não acontece nesse livro. Só quem já leu esse livro. Vai entender de que morte que eu tô falando. E aí eu não vou dar um spoiler. Mas você vai saber. Que tem uma morte. Dolorosa nesse livro. Ainda mais se você gosta muito. Dessa história. E desses personagens. É. NG Green Gables. Em algum momento. Em algum livro. Depois desse daqui. Vai ter uma morte. Um pouco difícil de superar. Mas é isso. Inclusive. Ainda bem. Que não fizeram isso na série. Tentaram. Quase aconteceu. Mas ainda bem que não. Porque. Seria muito difícil passar por isso duas vezes. Finite Encantatem. A melhor série que você já leu. Como eu disse. Eu não leio muitas séries. Até o final. Porque. Enfim. Não sei porquê. Eu começo. Leio os três. Aí. Sei lá. Eu ainda não terminei de comprar a série. Os livros estão muito caros. Aí eu paro de ler. Depois quando eu vou ver. Eu tenho que reler os outros que eu já li. E aí eu fico com preguiça. E acabo não lendo a série inteira. Mas. Uma série que eu li toda. E assim. Não teve. Um livro dessa série. Que me decepcionou. Eu não tenho. Um defeito. Tá. Um defeito. Seria que ela acaba. Mas. Eu não tenho. Uma coisa ruim. Para falar dessa série. Eu acho que nenhum livro dessa série. Teve menos de quatro estrelas. Se teve. Eu estava muito crítica. Porque das lembranças que eu tenho. Acho que não teve. Que é a série dos Hathaways. Da Lisa Kleipas. Esses livros. Pelo tanto que eles estão marcados. Vocês já podem ter uma noção. Do quanto eu gostei. De cada um deles. O único defeito. Assim. Que eu poderia. Falar sobre esses livros. São essas capas. Ridículas. Desculpa. Arqueiro. Mas. Quem fez essas capas. Não leu nem a sinopse dos livros. Porque. Literalmente. A personagem é ruiva. E me coloca uma mulher loira na capa. Com umas roupas de. Debutante. Que não tem nada a ver com a época. Com o que usavam na época. E um negócio assim. Ai. Sei lá. Acho que quem faz as capas. Deveria pelo menos. Entender um pouco. Do. Do que o livro vai. Tratar. E da época. Mas. Enfim. Aqui a gente vai ter a história. De. Cinco. Quatro irmãos. Cinco irmãos. Não lembro quantos são agora. Mas tem um irmão mais velho. E tem mais umas. Três meninas. E aí tem um cigano. Que convive com eles. Que inclusive. Os Hathaway. São mal vistos. Pela alta sociedade. Por terem. Adotado esse cigano. Na verdade. Os pais deles. Adotaram. Na IEI. Eles acabaram. Que cresceram juntos. Então. Para eles é normal. Inclusive. Eles não são muito convidados. Para bairro. Eles tem uma casa de campo. Ali. Onde eles ficam mais. Isoladinhos na deles. E tudo mais. Então. Foi isso que eu gostei bastante. Inclusive. Que a gente vê um lado diferente. Da alta sociedade. Porque. Que por mais que eles tenham. Que por mais que eles tenham. Um lugar na alta sociedade. Eles meio que. Não se sentem. Dentro da alta sociedade. Não se encaixam muito bem ali. As irmãs. São assim. Maravilhosas. E o. Os. Os pares românticos. Delas também. Não são. É. Detestáveis. São. Ok. A melhor experiência. Que eu lembro de ter tido. Com uma série. Do primeiro ao último livro. Foi os Hathaways. Inclusive. Tem um vlog aqui no canal. Dedicado. Apenas a essa série. Que eu estou lendo todos os livros. Falando mais detalhadamente. Sobre cada um deles. É um dos meus vlogs favoritos. Aqui no canal. Foi o que eu acho que ficou melhor. Assim. Que eu consegui melhor falar dos livros. E enfim. Todo o resultado dele. É um dos meus vlogs favoritos. Se não. O meu favorito. E eu vou deixar passando aí nos cards. Para você assistir. Caso tenha. Né. Curiosidade de conhecer a série. Então é isso. Essa foi a tag de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Em um próximo vídeo. E tchau. Música